Mais um flagrante, mais um registro feito por armadilha fotográfica de espécie rara e que vive aqui em Teresópolis. Olha só que lindos esses animais. Essa imagem aí é noturna, daqui a pouco vai entrar outra, né? Todos os dois aí, os dois brincalhões, saltitante, vê se dá pra reparar, né? Parece um maoncinho, um filhote de onça, mas não é não, né? É da família, mas não é não. São exemplares aí de gato do mato pequeno, que é considerado uma espécie raríssima, né? Leopardos gutulos. Eles foram registrados nesse sistema de armadilha fotográfica por pesquisadores do Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis em uma área da unidade de conservação no interior do município. Logicamente, não se divulga exatamente onde foi, porque ainda tem gente, muita gente ruim por aí, né? Pode achar de querer pegar esses felinos aí, bonitões aí, né? Pra fazer alguma maldade, qualquer coisa. Então, se divulga, logicamente, onde foi exatamente. Mas foi na área do parque, que é um parque que vai do Caleme. Começa ali no Caleme, de ali encontrar o parque da Serra dos Órgãos e vai até quase São José do Vale do Rio Preto, ali em Ponte Nova. Então, o parque é muito grande. Então, foi na área do parque. Isso que é importante falar, essa notícia aí dos exemplares de gatos do mato, flagrante aí do pessoal da área de pesquisa do Parnaso, quem enviou esse registro pra gente foi o Ricardo Melo, que é biólogo, que é subchefe do Parque Montanhas. Aliás, foi entrevistado aqui no programa Mochileiro e falando justamente sobre fauna selvagem, falando de onça e tudo mais. Se você não assistiu essa entrevista, está lá no nosso YouTube. Procure no YouTube da Diário TV, Mochileiro Ricardo Melo. Muita informação legal pra quem curte essa área. Muita informação legal pra quem curte essa área.